A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Uou, salve, salve, como é que vocês estão, meus atletas, minhas atletas? Pois é, estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte, hoje quarta-feira 22 de março de 2023. E aqui, ó, na bancada, fazendo parte do nosso time, Rosaria Morim, boa tarde pra você. Boa tarde, Gabriel, boa tarde, pessoal. Obrigada por todos estarem aí juntinho com a gente. Estamos ao vivo nesse instante em mais de 200 municípios em toda a região centro-oeste, com a nossa abrangência, com o nosso bom som. Você acompanhando na sintonia 100,3, também através da MapTV, LinkTV Brasil, em áudio e vídeo. E através também do nosso site, ondaoestfm.com.br, também, claro, através do nosso aplicativo. E cá estamos nós pra mais uma edição do Onda Esporte no oferecimento Cogil Materiais para Construção e Acabamento. É, rapaz, se você acha que o galo tá batendo um bolão, quem tá batendo um bolão também é a Cogil Materiais para Construção e Acabamento. É, ali tem preço justo, viu, Rosaria? Tem bom atendimento, tem um espaço amplo, né? Tem tudo o que o pessoal que tá construindo, as pessoas que estão construindo ou reformando, precisa, né? Um braço direito, não é, Rosaria? É isso mesmo. E muitas opções pra você, desde o comecinho da sua construção, da sua reforma, até o finalzinho. Você tem ali com os acabamentos, tudo que você precisa, você encontra na Cogil, que fica ali na Praça Tuiuti. Passe lá, você vai ser super bem atendido, com certeza. Vai tomar um cafezinho e fazer bons negócios. É isso mesmo, Roseli! E agora chegou a hora de a gente trocar uma ideia com esse convidado, que sempre vem aqui nos estúdios com várias novidades, contando pra gente, né, os acontecimentos do esporte local, né, Roseli? É isso mesmo. Ontem, Gabriel, nós anunciamos que hoje estaria aqui o Wilton, né, com o Pedrinho lá do Jiu Jitsu pra nos falar. Porém, nós trocamos. Hoje nós estamos recebendo o Matheus Palinha, que é diretor de esportes aqui do município, e o Wilton vai ficar pra amanhã. Amanhã o Wilton vem e nos traz aí as novidades do Jiu Jitsu com o Pedrinho aí, o seu filho, que se sagrou aí campeão no último campeonato, mas amanhã a gente fala direitinho. Hoje nós vamos falar, então, com o Matheus Palinha, que ele foi realizado aí neste domingo, a segunda edição do Piuí Race MTB, e ele vai contar tudo pra gente, né? O evento que foi realizado ali, a concentração em frente à escola Ludgero Limarantes, no bairro Nova Piuí, teve início às sete horas da manhã e a largada a partir das oito. Bom dia, Matheus, obrigado por estar aqui com a gente, nos conte como foi aí este domingo com esse segundo, segunda edição aí do Piuí Race MTB. Boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde, Joseli, boa tarde, Gabriel, um prazer enorme estar aqui com vocês. Parabéns, Daniel, está aqui do meu lado também, grande amigo meu, foi meu aluno, né, Daniel? Deus te abençoe aí, muita saúde, viu? Muita felicidade. Respeito do nosso Piuí Race, né? Cara, foi um prazer, foi assim, fantástico, né? Foi muito prazeroso a gente ter realizado essa segunda edição, né? Já é um evento que está virando tradição no nosso município, no nosso calendário esportivo, e foi fantástico, né? Nós fizemos a largada lá da escola Ludgero, tivemos aí a participação de mais de 130 atletas de mais de 12 cidades participaram conosco, né? Atletas de alto nível mesmo, e foi fantástico. Nossa, a participação da Polícia Militar, do SAI, de todas as entidades que podem cooperar, né, conosco para uma organização melhor do evento, estiveram junto conosco lá. Nós recebemos muitos elogios, né? Uma prova totalmente estruturada, com estrutura de primeira mesmo para os ciclistas, né? Uma prova toda cronometrada com chip, com mais de 10 profissionais espalhados em pontos específicos da prova, né? Tivemos quatro motos acompanhando, ambulância, uma estrutura completa mesmo, uma competição que nos enche de orgulho pelos elogios que nós recebemos, e foi fantástico. No sábado eu estive ali na capoeira e eu vi que estava tudo sinalizado direitinho, né? Não tinha como... No sábado nós fizemos, Zeli, saímos por volta de 6 horas da manhã, eu, Leandro e o Jardim, que é da nossa equipe do Departamento Esporte, fizemos todo o percurso ali, o pró e o percurso esporte, que é o percurso reduzido. Fizemos toda a marcação do percurso com fita zebrada, com placa, com cal, né? Ficou muito bem marcado, né? No entanto que todos que chegaram para nós falaram que estava muito fácil de seguir o percurso. Então, assim, sempre que tinha alguma dúvida também, a gente estava com os profissionais muito bem posicionados para orientar, com colete, tudo muito arrumado. Então, assim, a gente, graças a Deus, a gente tem evoluído muito a competição e a gente quer tentar aumentar mais ainda esse número para o próximo ano aí e fazer desse Piu e Reis aí uma tradição mesmo no município e não parar mais aí, né? Para os próximos anos aí, se Deus quiser, 10, 15, 20 anos aí, vamos embora. Tá certo. E foi também feminino, masculino, né? E de várias idades. Isso, nós tivemos dois percursos. Foi o pró, né? Que era o percurso de 43,5 km, que aí nós dividimos em 10 categorias masculino e uma categoria geral feminino, né? Acaba que nessas competições de ciclismo, o público feminino é um pouco reduzido, então a gente reduziu o número de categoria para a gente poder atender a todos. E também fizemos o percurso reduzido, que é o esporte, que seria de 24,5 km, né? Com quatro categorias, tanto masculino como feminino. E premiamos tanto no geral como por categoria, então nós premiamos em torno de 80 atletas aí. E além também do que a gente premiou todos os participantes com a medalha de participação aí. Foi um evento bem top mesmo. Muitos elogios, graças a Deus. É, e não foram só, como você disse, não foram só atletas daqui de Piuí, né? Das cidades vizinhas também, que estiveram presentes. Olha, eu vou tentar lembrar aqui as cidades, mas olha só, tivemos Piuí, Capitólio, Bambuí, Pimenta, Formiga, Arcos, Lagoa da Prata, Franca, Rio de Janeiro. Guapé? Guapé. Tivemos Guapé, tivemos Passos também e acho que eu estou esquecendo alguma aqui. Arcos, eu falei, se eu não me engano, Lagoa da Prata. Foram assim, foram centenas de atletas participando e é muito gostoso, né? Eu tenho até, teve um senhor que é o Marden, ele é de Guatama. Ele tem acima de 61 anos, né? O ano passado ele teve, ele elogiou muita competição, ele roda muitas competições na nossa região e falou conosco que a estrutura que a gente propõe aqui para o pessoal, além de ser gratuita, é uma estrutura de primeira. Que muitas competições que eles pagam a inscrição não tem a estrutura que nós fornecemos para eles. Então, a gente ficou muito feliz, né? Não só com o comentário dele, mas com outros também. E a gente vai tentar melhorar ainda mais essas competições aí, com o apoio de todos esses grupos de bike que sempre dão suporte para a gente também. A gente está sempre conversando, dialogando para tentar fazer da melhor maneira possível e atender da melhor maneira possível, né? Algumas reivindicações do ano passado a gente colocou esse ano, que o ano passado a gente, no percurso pró, a gente colocou premiação e no percurso turismo a gente não tinha colocado. Esse ano a gente já colocou no percurso esporte também, que seria o percurso reduzido. O pessoal achou o máximo também ter recebido essa premiação e é isso aí. Vamos seguir em frente aí, que eu tenho certeza que nós vamos brilhar mais ainda. Com certeza. Parabéns então a você, toda a equipe do Departamento de Turismo e, me perdoa, Departamento de Esporte, Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, né? Com certeza, todos os atletas, todos que participaram e todos os envolvidos aí. Parabéns pelo trabalho de vocês, que com certeza só recebem mesmo elogios, porque foi muito lindo. A gente acompanhou aí no vídeo, nas fotos e foi muito legal mesmo. Agora eu gostaria que você nos falasse sobre o Joepinho, que vai começar, né, Matheus? Isso. Esse final de semana a gente começa o Joep, né? Que é os jogos escolares dos anos finais, onde a gente pega as escolas estaduais, particulares, né? E a escola federal também do município de Piauí, que são os meninos aí do sub-17 e sub-14, né? Sim. Então esse final de semana a gente inicia os jogos escolares, fazendo essa classificação para o GEM, que seria a etapa micro-regional. Então os campeões, né, dos jogos coletivos irão estar representando o município no GEM, né? Da etapa micro-regional, que vai acontecer, já foi até definido já, a etapa regional e micro-regional será na cidade de Paço. Para nós é muito bom, que é próximo aqui, né? Fica até fácil de a gente estar fazendo deslocamento dos atletas. E estamos aí com expectativa muito grande para os nossos jogos. Esse final de semana a gente vai estar realizando a primeira etapa lá no ginásio do PTC. Eu queria agradecer aqui o presidente do PTC, o Enin, que cedeu o espaço para a gente lá. É um grande parceiro do município, né? Da parte esportiva da nossa cidade. E a gente vai estar realizando lá, recebendo todas as escolas. A entrada vai ser ali pelo estacionamento, gratuita, né? Quem quiser ir lá comparecer para estar acompanhando os jogos. Então no sábado, a partir das 8 horas da manhã, a gente já inicia esses jogos aí e vamos a tarde toda lá. E no domingo também a gente vai estar realizando primeiros jogos coletivos. Basquete, voleibol, handball e futsal. Nesse primeiro final de semana, 25 e 26, depois dia 1 e 2, no próximo final de semana. Depois a gente salta um final de semana, por causa do feriado, né? Da Semana Santa. E aí a gente volta no dia 15, para a gente poder fechar a parte dos jogos individuais. Onde a gente vai estar realizando no parque de exposição a parte de atletismo, ciclismo, corrida de rua. No horta também a gente vai estar fazendo a parte do xadrez, tênis de mesa e peteca no dia 15. E também vamos estar realizando a parte de natação e vôlei de areia também no PTC no dia 31, se eu não estiver enganado. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu até conferir aqui para não falar errado. É, eu falei joepinho, mas na verdade é o joep. O joepinho é mais para frente. O joepinho nós vamos fazer no segundo semestre, que é os jogos das escolas municipais, né? A gente pega também as escolas particulares, mas são os anos iniciais. No caso, a gente está fomentando o esporte educacional nessa criançada aí, para eles chegarem depois para o joep já bem preparados também. Que legal. Então, neste sábado e neste domingo, já começa então o joep, você é convidado para estar lá no Piuí Tênis Clube, na sede Campestre. Isso. A partir das 8 da manhã. A gente já vai estar com a nossa equipe lá, já toda preparada para estar recebendo todos vocês. E no dia 1 e 2, a gente vai fazer uma troca. A gente leva os jogos lá para o Instituto Perfil de Educação. Então, agradecer também aqui o presidente Maurício, a diretora Marisa lá, que a gente vai estar realizando mais uma etapa dos jogos lá também. E, assim, agradecer mesmo esses parceiros, o pessoal do Horta, o pessoal lá do sindicato, o Tiá, o presidente do sindicato também, que cedeu o espaço para a gente, para a gente estar realizando essa etapa dos jogos individuais também. E tem a etapa também, que a gente vai estar fazendo, no dia 16, lá no Polo Esportivo, na pista de skate, que a gente também introduziu o skate nos jogos escolares. Então, vai ser mais uma novidade aí, bem bacana para a gente estar realizando. Legal. E é muito importante essa parceria, né? Todos aí ajudando, fomentando aí o esporte, como você disse, para todas as crianças e adolescentes aqui de nossa cidade. Com certeza, Zéli. Sem o apoio de todos, dificilmente a gente consegue levar bons projetos para frente, né? E a nossa intenção é sempre estar ampliando os jogos escolares, criando mais modalidades e a gente tem conseguido fazer isso. Esse ano nós estamos introduzindo a natação, o skate, o ciclismo, além das outras modalidades que a gente já fazia, que seria o atletismo, a corrida de rua, o tênis de mesa, a peteca. Então, assim, a gente está com diversas modalidades aí. Se eu não estiver enganado, ao todo, são 12 modalidades para esse ano dos jogos escolares. E a gente vai tentar ampliar ainda mais aí para os próximos anos. Parabéns, viu, Matheus? Parabéns. A gente fica muito orgulhoso de ver aí o seu trabalho à frente aí do Departamento de Esportes aqui da nossa cidade. E também essa moçadinha aí toda que vai participar, né? Seja nos jogos coletivos, individuais. A gente fica muito feliz aí de todos. Porque eu me lembro, na minha época, existia o Procer, que era no João Menezes. Então, era uma semana de jogos, de recriação, era muito legal. Então, a gente curtia muito. A moçadinha, a criançada também deve curtir bastante. Demais. É assim, a expectativa é grande demais, né? Como eu sou também professor, né? Então, os alunos, tanto do perfil do João Menezes, do Angulo, que eu tenho diversos alunos de várias escolas, me perguntam diariamente. Palinha, nossa, já está bela. Que dia que vai ser? Que dia que vai ser? Fica aquela euforia, né? Mas, assim, é muito bacana a gente ver isso. Porque eu também, apesar de não jogar mais, né? Eu fico todo empolgado também com os jogos. E acredito que os meninos ficam mais ainda do que eu, né? E, Roseli, eu queria aproveitar e deixar aqui também o meu agradecimento ao prefeito Paulo. O Paulo, quando me convidou, eu falei para ele que a gente queria fazer algo diferente na cidade. Queria que realmente o esporte fosse valorizado, né? De uma forma geral, onde a gente pudesse contribuir muito para o crescimento em todas as áreas. E nós temos feito muito bem isso, né? E ele tem dado essa carta branca, me dado autonomia para que realmente a gente possa estar realizando e deixar um legado aí para quem vai continuar depois no cargo, né? Futuramente e poder, né? Deixar esse legado aí para os próximos anos. Então, assim, eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo, né? Vou dar sequência, vou ajudar no que for possível o próximo diretor que for ficar aí à frente, né? E fazer com que o esporte realmente prevaleça e vire prioridade no nosso município, que é a fomentação aí e é a formação mesmo para uma vida mais saudável, para uma vida melhor, né? Para um futuro próspero. Então, acredito que é isso. O esporte e a educação é primordial. Se nem eles, a gente não teria um futuro bom. Então, é só isso aí. Agradecer mesmo, Paulo, a toda a minha equipe, a todos os departamentos da prefeitura que estão sempre empenhados conosco, engajados, para que a gente possa estar fazendo todo o evento um sucesso na nossa cidade aí. Tá certo. Muito bem, Palinha. Daqui a pouquinho a gente volta para finalizar contigo aqui. Eu quero fazer uma pergunta. Fechou, amigão. Eu quero fazer uma pergunta para você em relação ao Reis, né? Que rolou, o MTB. Só mais uma perguntinha aqui e depois a gente finaliza aqui no nosso Ono Esporte. Combinado? Na hora, amigão. Então, fechou. Bora ali no intervalo comercial, Roseli? Vamos lá. Acho que dá até de você tomar um cafezinho, ouviu? Então. Estamos já já no oferecimento da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento. Bora! Depois do intervalo, voltamos já em reta final. Onda Oeste. De volta na sua Onda Oeste. Muito boa tarde para você. Boa quarta-feira. Ótimo meio de semana. Bora, bora. Tocando o nosso barquinho e carregando o nosso piano também aqui, ó. No nosso Ono Esporte. Onda Oeste. Estamos ao vivo pelo rádio em mais de 200 municípios em toda a região central e sul de Minas Gerais na sintonia 100,3 através da MAP TV, Link TV Brasil e também, claro, através do nosso site OndaOesteFM.com.br e lá no aplicativo, no app da Onda Oeste, onde você baixa e pode levar a gente junto com você para onde você for, onde você estiver, aí acompanhar a programação show aqui da Onda Oeste. Bacana? Roseli Morin, estamos de volta no oferecimento da Cogiu Materiais para Construção. Então, vamos aqui fechar o nosso Ono Esporte em grande estilo. Está trocando uma ideia aqui com... Está trocando uma ideia com a gente. O nosso querido Palinha, né? Veio trazer informações quentíssimas aqui, né? Dos últimos acontecimentos do esporte local e também adiantando algumas coisas para a gente em relação ao que vem aí pela frente, né, Palinha? E eu queria perguntar a você em relação à premiação. Você comentou aqui que teve medalhas para todo mundo que participou, né? Aquela forma de você... É uma forma de agradecer ali, né? A participação de todo mundo. E teve também os vencedores, né, Palinha? Como é que funcionou isso daí? Gabriel, na premiação, o que a gente fez? As medalhas, a gente criou uma medalha de participação para todo mundo que concluísse a prova recebesse uma premiação, certo? Até para guardar de lembranças, né? Então, fizemos uma medalha toda personalizada, tudo bacana mesmo. Lá, segundo Pio e Race e tal. E ficou fantástico. A premiação ficou excelente. E para a galera que chegou mesmo na cabeceira, né? A gente fala assim, a nata do negócio. A gente teve a premiação com troféu. Então, tivemos a premiação geral, onde é um troféu diferenciado, né? Pessoal que chega mesmo na frente. E também tivemos o troféuzinho também para categoria... Na premiação por categoria. Então, nós premiamos os cinco primeiros em cada categoria, mais os cinco primeiros no geral de cada prova. Essa categoria você fala em relação à questão de faixa etária de idade ou masculino e feminino? Isso. No PRO, um exemplo para ficar claro para vocês. No PRO, nós fizemos a premiação geral masculino, né? Que é o percurso de 43,5 km. E a premiação geral feminino. Então, os cinco primeiros que chegaram masculino e feminino foram premiados com geral. E aí, os demais entraram nas categorias. Aí, a categoria no masculino PRO, sub-22, sub-30, sub-40, sub-50, sub-60 e acima de 61 anos. Então, aí, dentro dessas categorias, de acordo com a data de nascimento de cada atleta, eles entram nas categorias. E aí, os cinco primeiros que chegaram dentro das categorias foram premiados também com troféu. Entendeu? Legal, cara. Legal. E aí, na categoria esporte, a mesma coisa. Na esporte, a gente fez quatro categorias. Então, os cinco primeiros que chegaram no percurso reduzido, masculino e feminino, foram premiados. E também, os sub-30, sub-45, sub-55 e acima de 56 anos, também foram premiados os cinco primeiros em cada categoria dessa, recebendo um troféuzinho também. Então, assim, a gente premiou muita gente, né? Foi super bacana. É muito gostoso fazer a premiação, porque a galera fica naquela euforia, né? Até sair o resultado. Na hora que você prega o resultado, você fala, nossa, eu fui segundo, eu fui primeiro. E disse, nossa, peguei geral. Foto, selfie, né? Não, é uma loucura. Mas é gostoso demais. E é gratificante também, né? Às vezes, eles ficam até nervosos lá que o resultado está demorando a sair e tal. Mas, depois que sai, aquela festa, né? Aquela maravilha, todo mundo tirando foto, aquele abraçado. Então, às vezes, a pessoa vê uma vez só na vida e já vira aquele grande amigo, né? Então, é bacana demais. É muito gostoso. Show de bola. É isso. Roseli Morinho, mais alguma pergunta para ele? Não, tranquilo. É isso aí. Falou tudo que sanou todas as perguntas aqui. Com certeza, com certeza. Ah, eu quero, então, saber qual... Já tem data marcada para o terceiro Piu e Festi... Olha, o terceiro Piu e Reis, né? Ah, Piu e Reis. Se Deus quiser, nós vamos realizar em março de 2024, né? Se Deus quiser. Nós ainda não definimos ainda a data direitinho, porque a gente vai analisar o calendário, que a gente já faz para o ano todo, né? Nós temos agora o Joep, na sequência o Geng. Se Deus quiser também, nos próximos dias aí, a gente vai soltar também as inscrições do Campeonato Municipal Master. De futebol. Que a gente vai estar soltando aí. Temos também o Pedala Piu e que está vindo aí também, né? E outros eventos aí, vamos bombar aí, se Deus quiser. Tem muita coisa bacana aí para vir. Muito trabalho, né? Muito trabalho. Agora o Campeonato de Skate também, nós já estamos agilizando as coisas aí, sentando, programando tudo para estar realizando também. Então, assim, tem muita coisa. Tem algumas reformas também engatilhadas, né? A gente está dependendo de algumas emendas parlamentares, mas tem muita coisa bacana aí que vai movimentar muito o esporte na cidade aí. Temos também a quadra do Bela Vista, né? Está finalizando a reforma lá. Se Deus quiser aí, o mais tardar, a gente vai estar inaugurando lá mais uma reforma do espaço esportivo, valorizando o pessoal do bairro Bela Vista ali. Uma parceria público-privada com a JDE. Então, assim, está nos finais mesmo. Se Deus quiser aí, a gente vai estar inaugurando o mais breve possível aí para a população. Show de bola. Show de bola, Valir. Mais alguma coisa, Roseli? Eu quero agradecer, né? Você, com tanto trabalho, ainda tirou um tempinho da sua agenda para vir aqui falar com a gente. Roseli, eu que agradeço a oportunidade. É muito importante a gente poder divulgar para a população. Por mais que a gente, às vezes, divulgue nas nossas mídias sociais, né? O alcance da rádio de vocês é gigantesco, né? A gente sabe disso. E essa parceria nossa com vocês aqui é só tem a nos ajudar. Então, assim, eu fico muito feliz, muito agradecido. E o que vocês precisarem de nós, o Departamento Esporte, nós estamos à disposição para sempre estar ajudando vocês aí no que for possível. E é só agradecer mesmo. Gratidão por tudo aí. Tá bom. Nós que agradecemos. Tendo novidades, vem aqui falar com a gente. É isso aí. Ô, Palinha, passa para a gente aí. Qual que é o Instagram lá do Departamento de Esporte? Eu lembro que você começaram a me seguir aquele dinheiro do futebol lá. Arroba Esporte Piuí. Arroba Esporte Piuí. Nós conseguimos fazer um link bem bacana aí que identifica bem com a cidade aí. Legal. Tá certo, então. Antes de a gente deixar você ir lá cumprir sua agenda gigante, quero perguntar aqui, o que você achou lá do novo técnico do Cruzeiro? O que gostou da nova contratação? O negócio tá tenso, né? Na verdade, eu não conheço, eu desconheço o treinador, né? Eu procurei fazer umas leituras essa semana já sobre ele. Ele parece ser um treinador muito estudioso, mas não teve nenhum desafio tão grande como é esse do Cruzeiro. Ele teve passagem por equipes menores, de menor expressão, mas por onde ele passou ele parece ter realizado bons trabalhos. A gente sabe que os elencos dos times que ele pegou não foram grandes elencos. Então, assim, ele trabalhou com aquilo que ele tinha em mãos. Então, acredito que ele vai conseguir fazer um bom trabalho. Eu ouvi alguns podcasts que ele tava falando a respeito de questão tática, de postura, né? O que ele espera de uma equipe. E eu gostei, gostei muito da forma com que ele aplica a forma de jogo dele, né? Principalmente a peça de primeiro volante, o que ele espera muito desse primeiro volante. Ele gosta de jogar com dois meias, né? Não gosta de jogar só com o meia. Até mesmo pra confundir a marcação, né? Eu acho muito válido num esquema de 4-3-3. Mas ele também tem uma variação grande também com 4-4-2. Então, vamos ver, né? Eu acredito, assim, o Cruzeiro tem algumas boas peças. Eu gosto de diversos jogadores que estão lá. Mas acredito que o Cruzeiro defensivamente ainda está devendo. Eu acho que a gente teria que ter pelo menos umas 3 ou 4 contratações pra que a gente pudesse acertar essa linha de defesa, né? O ano passado a gente tava com a linha de defesa muito bem ajustada, né? Os dois volantes jogando muito bem, que é o Neto Moura e o Felipe Machado. A gente tinha um trio de defesa, que era o Zé Ivaldo, o Lucas e o Brock, que tava muito entrosado. O Bidu muito bem na lateral, né? A gente tinha o Giovanni na lateral direita. Então, assim, tava muito encaixadinho. E eu acho que esse foi um dos defeitos também da gestão, né? A gente sabe que tá muito bem planejado. Os caras são muito profissionais que estão lá no Cruzeiro hoje. Mas eu acredito que eles cometeram uma falha de ter desmanchado praticamente quase todo o elenco. É, mudado as peças. Eu acho que poderia ter mantido boa parte do elenco e renovado ali umas 8 peças pra chegar e às vezes vestir a camisa e brigar mesmo pela titularidade. Mas, assim, eu acredito muito no trabalho, né? Eu acho que as pessoas que estão lá hoje são muito compromissadas com o atual Cruzeiro, né? Você vê muito profissionalismo do pessoal e acredito que a gente tem muito a crescer, né? Eu acho que a gente vai ter muita dificuldade esse ano no Campeonato Brasileiro, mas acredito que a gente vai conseguir montar um bom time, entendeu? Mas, vamos ver. Eu espero aí algumas contratações pra essa linha de defesa. Vamos orar, Valinho. Vamos orar. Vamos orar. É o William Bigode, não. O William Bigode tá devido. É isso. Chegamos ao final agradecendo mais uma vez, Valinho. Valeu demais, rapaz. Sucesso pra você. Bom trabalho aí na gestão. E tamo junto. Roseli, valeu demais. Um grande abraço, menina. Valeu, Gabriel. Valeu, Valinho. Um abraço. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. E valeu, pessoal. Até amanhã. Meio dia e meia. E amanhã teremos, então, aqui o Wilton da Pantera Negra e o Pedrinho falando aí sobre o Campeonato do Jiu-Jitsu que ele participou. É isso. No oferecimento sempre da Cogil, materiais para construção e acabamento. Mais uma vez aqui, ó. Deixo meus parabéns ao nosso querido Daniel, o menino Dani, completando mais um ano de vida hoje, ó. Muito sucesso pra você. Saúde, paz. Sabe por quê? O resto a gente dá um jeito, a gente corre atrás, tá bom? Valeu. Grande abraço. Próximo na parada aqui é o nosso querido André Freitas. O vulgo André Pança.